Música Nós temos que ganhar aqui hoje, nós temos que dar vida lá dentro, nós temos que soar sangue lá dentro Para a gente conseguir atingir o que a gente quer, quer vitória E que quando vai ganhar lá na frente nós vamos subir, é todo mundo Não vai subir só um, só dois, eu só tenho que terminar jogando, eu só quero fazer isso de hoje Tá? Nós precisamos de todos vocês E hoje o sentimento é de se copa, o sentimento de vitória Sentimento de correr no início ao fim, de lutar por todos nós Sabe por quê que hay uma família? Puls습니다ki Música Música Aplausos 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 Cada vez, talvez hoje, pra ele, é um jogo que pode dar a classificação pra ele. O nosso não. O nosso é um jogo que dá a classificação. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?